Hoje teremos aí um torneio do mod Souls-like Universo Qual guerreiro será o mais poderoso deste mod? Pessoal, esse mod aqui é um mod novo, eu encontrei ele recentemente Tem vários bosses aí e mobs relacionados ao universo de Souls-like Então eles são bem animados e muito legais, muito insanos Deixa o like aí pra não esquecer, tá? E já avisando vocês, se você não tá assistindo a nossa série Minecraft, a série 3 Vai aí no canal dá uma olhada, eu vou deixar o card aí em cima pra você assistir Estamos aí domesticando dinossauros, uma aventura insana com o Bell, beleza? Vai lá assistir que tá muito épico Bom pessoal, sem muita enrolação, bora começar aqui essa batalha, né? Vou pegar primeiramente aqui o Hollow, maravilhoso E seu desafio será ele, pessoal, o Godric Soldier, misericórdia Nossa! Caraca, o Godric já deu um pau aí nesse bichinho Bora testar agora aqui, pessoal, o K-Night E seu desafio será o Hollow Soul Leader, vai ver Eita, preola Nossa, olha isso! Meu Deus, o K-Night eu perdi Gente, o K-Night perdeu do soldado, é sério Putsgrila, é beleza Bora testar agora aqui, pessoal, o Castle Guard Cara, que ele tem uma bolona, uma clava, que épico, velho Contra aqui, o Hollow K-Night Eita, preola Nossa, o carinha da... É, o carinha da bola tomou um pau, velho Putsgrila Bora testar agora aqui, pessoal, o Shadow Assassin E o seu desafio será aqui O Thief Olha o Thief Ah, não, é o Thief esse aí Será que é o Torfin, pessoal? Caraca, ele parece ser o Torfin, né, velho? É, mas vai tomar um pau, tadinho Caraca, o Shadow Assassin É muito potente, velho É? Vou testar aqui, pessoal, o Armor Red Hollow E o seu desafio será ele, pessoal O Prison Camp K-Night Nossa, ele tem uma espadona, velho O bicho é potente, hein? Vou testar aqui agora, pessoal, o nosso poderoso É, o Mount K-Night E o seu desafio será ele O Med K-Night Eita, preola Oxi Ué, louco! Nossa, mas ele tá dando um pau no Cavaleiro, irmão Nossa, ele matou o Cavaleiro e o Cavaleiro junto Putsgrila, mano Mas sai agora aqui, pessoal O Noble K-Night E o seu desafio será ele O Bestly K-Night Misericórdia, mano Ele parece o Wither Nossa, que loucura Gente Eles têm habilidades especiais, velho Nossa, mas o Carinha da Espada O Sabre de Luz vai perder, é sério? Nossa, esse bicho é muito roubado, cara Ele fica dando um TP lá em cima É, pessoal O Carinha do Sabre de Luz tomou um pau, velho Agora está aqui, pessoal O Ringed K-Night E o seu desafio será ele, pessoal O Elite K-Night Putz, tem um escudão, hein, velho Nossa Mas vai adiantar, galera Ele não usa o escudo É uma múmia É, a múmia perdeu Bora testar agora aqui, pessoal O Bade Omen Giant's Misericórdia E o seu desafio será ele, pessoal O Crusader Bora ver Cara, tem muitos mobs de vários Souls Então, tipo, tem Dark Souls Tem Other Ring Tem, sei lá Aqueles outros Souls lá Que eu esqueci o nome, velho Putz, grila Agora o Wither Skeleton K-Night Contra aqui, pessoal O Twisted Souls Oxi Nossa, olha isso O louco Gente, o Twisted Souls Atira e toma um pau Putz, grila, velho Bora testar aqui, pessoal O nosso poderoso Berserker E o seu desafio será ele O Ghost Samurai Eita, pera Nossa, mas o Berserker Nem conseguiu bater nele, velho Ó, conseguiu Putz, mas ele errou Nossa, mas se você acerta Também ia dar um danasso, né Mas é Ghost Samurai Que conseguiu vencer Passar aqui, pessoal O Solari E o seu desafio será ele O Temple Guardian Eita, pera Nossa, já começou Já o Temple Guardian Tomou um pau Testar agora aqui, pessoal O nosso poderoso Seagmer E o seu desafio será ele Eita, pera Nossa Achei, deu um gritão, velho Putz, grila Bora testar agora aqui, pessoal O nosso poderoso Dark Spirit E o seu desafio será ele O Dark Sunrid Goodwin Gwyndolin Sei lá o nome desse bagulho, velho Nossa, mas eles são dois bosses, velho Olha que insano Meu Deus do céu Será que ele é um mago muito bosta, velho Cara, ele é um mago que atira vento E dá seis de dano Coisa horrorosa É um mago horroroso aí, pessoal Foi eliminado Bora testar agora aqui, pessoal E o Dex contra o Magma Giant Eita, agora é um Magma Giant, velho Nossa, 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 nossa Acabou com o Magma Giant Talvez aqui, pessoal Nosso poderoso Ravel Contra aqui, o Kuriblik Knight Ordov Isso aí que tá fazendo aqui, mano Mano, olha a espada dele, cara É um pergulho de pedra Que loucura Cara, de verdade Este mod aqui, pessoal Tem umas animações incríveis, velho De verdade, mano Bora testar aqui, pessoal O poderoso Dark Knight Esse desafio será ele O Tower Knight É, ele é meio giga, né, velho Putz, grila Deu um pau no Dark Knight Está agora aqui, pessoal O Kuriblik Knight Eita, ai, eu lembro desse bicho aqui Ele é do Other Ring Se eu não me engano Caraca E o seu desafio será aqui, pessoal O Nightmark Knight Eita, porra É tipo o Astorias lá Ah, sei lá o nome dele Esqueci Porque eu gostava pra caramba No campeonato Mas ele tá no pau Existe agora o Smug Uh, ele é um boss E o seu desafio será O Orsten Que também é um boss, velho Eita, porra Mano, ele tem o Marretão, velho Nossa, será que dá dano? Putz, dá muito dano Não é, mas a velocidade eu acho que vai ganhar, velho Ele pode dar dano pra caramba Mas a velocidade, pessoal Eliminou Bora testar aqui agora, pessoal Abyssal Waker Contra O Looking Glass Knight Eita, porra Nossa, ele tem um vidro na mão, velho Olha que loucura Oxe, tomou vidrada Ó, mas o Astorias ali é muito forte, velho Astorias Caraca, ele mal toma dano, irmão Ó Nossa, o que é que ele combou? Gente, tá no limite isso aqui, velho Tá no limite Meu Deus Tá no limite Vai, pessoal No limite Abyssal Waker Venceu Agora aqui, pessoal O Abyssal Watcher Nossa, da hora, hein Ó Espadona Insana E o seu desafio será o outro Abyssal Watcher Ai, que incrível Será que as duas fases dele, mano? Uma fase já vai ser eliminada, hein Nossa, mas o Abyssal Watcher é muito mal roubado O louco É Poderoso, hein Agora aqui, pessoal O Dragon Slayer Amorant Contra O Steve Knight É o Gael Putz, grila, mano, o Gael Nossa, o Gal é potente, hein, fi Nossa, vai ser difícil o Gael, hein Será que o Gael vence, pessoal? Ele que representou o mod dele, não foi? No campeonato Eu acho que foi, hein Olha isso O Gael é muito potente, cara Caraca Ou esse Dragon Slayer é muito bosta, né É um dos dois Putz, grila, mas é O Gael, pessoal, eliminou Bora testar agora aqui, pessoal O Soul of Singer Contra aqui Opa, não é você, não Caramba, calma aí Soul of Singer contra Ghosting Apostle Olha, o Apostle, será? Cara O louco, ele saiu voante, véi Mas ele é bonitão E olha isso aqui Cara, que guerreiro épico, velho Tá mais bonito que esse aqui, pelo menos É, parece uma freira Putz, grila Meu Deus, pessoal Nossa, mas a animação dele é mais bonita também, hein Gente do céu Mas vocês vão bater e vai rodar Tipo, vai do outro lado do outro Aí ferrou, né Nossa, olha isso Mano, ele é roxo Ó Ele é um porco Eita preula Ó, esse aqui vai ser no limite, hein, pessoal Nossa, vai ser Oita Vai ser totalmente no limite Isso aqui, mano Quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? Nossa, eu quero que o preto ganhe, cara Ele parece ser mais épico Mas vai ser, tipo, no último Eita Vai ser no último hit, velho Vai definir isso aqui no último hit Que loucura Ó Meu Deus, gente Vai ser no limite É, indo no limite, pessoal Soul of Cinder Venceu Aqui agora, pessoal O Morgoth Que é um dos bosses do Oden Ring, né Contra o... 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 Sabe o que seria foda? Se ele tivesse a segunda fase Igual no jogo, mano Mas que ele não vai ter, não Muito difícil Olha o que ele tem Caraca Que monte da hora, velho Ele realmente ganhou o martelo Esse rádio aqui Eu não conheço ele Então eu não sei se ele tem segunda fase Mas o Morgoth tem, velho Vamos ver Olha, ele tem segunda fase também Mas é, Morgoth, pessoal Eliminado Agora que a Malenia Putz, essa aqui é de Oden Ring também, hein E o seu desafio será aqui, pessoal O poderoso Gold... Gold... Goldfrey? É do... É do Oden Ring também, velho Será que é o boss final? O Godfrey? Hum, não é o bilhete do bicho, não Mas a Malenia Eu sei que é muito da hora, velho Ainda mais a segunda fase dela Será que ela vai ter segunda fase também? Eita, 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 eita Preola Meu Deus, pessoal Vai ser no limite Essa daqui vai ser no limite também Se os dois tiverem a segunda fase, então Meu amigo vai ser mais roubado ainda, velho Ó, a Malenia já vai Putz, Lila Meu Deus do céu, pessoal Que épico, velho Que épico O aloco foi Ela tem segunda fase, mano Nossa, ela fica muito épica Eita, Preola E ela voa agora Olha, mano, ficou igualzinha a Malenia mesmo Tá, o Godfrey também Tem segunda fase Poxa, mas ele vira uma mula Nossa, uma mula muito forte, velho Ai, que louco É Malenia aí, infelizmente, pessoal Tomou um pau, mano Esse aqui deve ser o boss final do Oden Ring, provavelmente É, a Malenia tomou um pau Bora ter daqui, pessoal O Best Claymore O seu desafio será ele O Redagon of the Golden Order Esse é o Doden Ring também Eita, Preola Esse bicho aqui é muito da hora Ele parece ser com uma estátua de pedra, né Que loucura É, mas ele é fraco, pelo visto Olha, que coisa horrorosa O bicho desse tamanho Tem uma espadinha pequenininha, velho Que tivila Oh, louco Deu danassa, hein Mas é, o Best perdeu, pessoal Infelizmente Oh, ele é segunda fase Ele virou Malik the Black Blade Oh, louco Que que é isso Que bicho é esse, velho Poxa, esse aqui é o Elden Beast Poxa, eu não tô entendendo mais nada Essa é a segunda fase dos dois Então Eu não lembro O que que é isso daqui Nossa Mas o Malik the Black Blade Venceu, hein Bora testar os vencedores agora, pessoal Bora pegar aqui O poderoso Godric Solir E o seu desafio será O Hollow Soldado Bora ver É, depois de ver os bosses lutando Os soldadinhos são uns cocô, né, velho O Hollow venceu Bora ver agora aqui, pessoal Nosso Hollow Knight E o seu desafio será Ele mesmo O Shadow Assassin Nossa Senhora O Shadow Assassin vai agora? Eita, pro lado Meu Deus do céu É, o Shadow Assassin não aguenta não Foi eliminado E bora testar aqui, pessoal O Prison Camp Knight Contra o Magic Knight Nossa Ou, no limite Esse aqui, o Magic Knight venceu Bora testar agora aqui, pessoal O Blessing Knight Contra o poderoso Rigid Knight Aí ferrou, né, mano O Rigid Knight é muito forte Tô louco, mas o outro é forte também Nossa, você tá no limite No limite, pessoal O Blessing Knight venceu Bora testar o Crusader E o seu desafio será aqui O Winter Sky Do Taken Knight Esse Winter Sky É forte, hein O que você vai perder? Oxi Meu Deus É, pessoal O Winter Sky Do Taken Knight Eliminado Oh, não Ele ganhou, no caso Bora testar o Ghost Samurai, pessoal E o seu desafio será aqui O Sigmeyer Eita, pro lado Vamos ver Nossa O Fatway picou Bora testar o Temple Guardian Agora, pessoal E o seu desafio será aqui O Dark Spirit Eita, agora ferrou, velho Nossa Mas é um boss O louco Ele vai ver Um boss Não vai não Putz, grila, velho Dark Spirit Eliminou Bora testar aqui agora, pessoal O Index Contra aqui Poderoso Krukelbeck Knight Nossa Esse bicho pode ganhar do boss, hein Ele é forte pra caramba, velho Mas o boss também é poderoso, velho Caraca, vai ser no limite também Ó, ó O louco No limite, pessoal É, já era, pessoal O Krukelbeck ganhou do boss, mano Agora o Turkelbeck Knight, pessoal Terá como desafiante aqui O Krukelbeck Knight Com o escudinho Que dá agulhada, né Eita, priola Nossa, mas os dois tem muita existência, velho Que isso Ô, louco Mano, ele combou demais, velho Que que é isso Turkel, né Que se é potente Enfim Vou testar agora aqui, pessoal O Ernstain E o seu desafio será aqui O Astorias O Astorias continua sendo quebrado, né Ô, louco Mas o Ernstain também é muito forte, velho Eu não lembro Eu acho que o Ernstain Não tem fim da fase, né Pelo menos É, o Ernstain, pessoal Eliminado por Astorias Vou testar agora aqui, pessoal O poderoso Apsa Watcher E o seu desafio será aqui O Gael Nossa, agora se rolou, velho Meu Deus Se rolou demais O Gael é muito forte, velho O Apsa Watcher é épico Só que o Gael É, o Gael, né Cara, até agora Eu não sei de onde que é o Gael Eu acho que ele é do Dark Souls, né Vocês me falaram uma vez Mano, ele acabou com o Apsa Watcher É, Apsa Watcher Se não tiver a segunda fase Querido, você toma um pau, velho Eita, pera Eita, pera No limite, pessoal No limite É, Apsa Watcher Infelizmente foi aí Eita, pera Eita, pera Eliminado Aqui, pessoal O Soul of Cinder Contra Poderoso Radahan O Radahan Tem duas fases, né Eita, pera É isso, cara Parece que eles não dão dano Mas eles dão muito dano, né Não sei explicar Eu acho que é Quanto mais golpe eles acertam Mais dano eles conseguem dar E aí, pessoal No limite Só o Soul of Cinder Infelizmente foi aí Eliminado Por Radahan Bora pegar agora aqui, pessoal O Bessy Clarigan E seu desafio será ele, velho Nemliss King Nossa, cara Será que Nemliss King é potente? Caraca, Nemliss King Parece ser muito forte Ó, mas o bicho tem duas fases, né O Nemliss King A gente não viu lutando ainda Porque na primeira rodada lá Não teve ninguém pra lutar com ele Eita, pera Nossa, ele vai ganhar Da primeira fase já, pessoal Já virou o Millie Kelly Malie Kelly Sei lá o nome dele Meu Deus Não toma dano esse Malie Kelly, cara Olha Mas o Nemliss foi aí, pessoal Eliminado pelo Malie Kelly Os vencedores dos vencedores, pessoal Hollow Knight contra aqui Hollow Knight Oxa Hollow Soul Leader contra Hollow Knight É, o Knight continua vencendo E bora testar agora aqui, pessoal Nos poderosos Mad Knight O Knight contra o Blasphemy Knight Eita, pera É, o Mad agora tomou pau, né Ele durou bastante Mas, meu Deus Foi embora E bora testar agora aqui, pessoal O poderoso Winter Scandal Knight Contra o Ghost Samurai Olha logo, o Samurai É muito quebrado, véi Para testar agora aqui, pessoal Nos poderosos Dark Spirit Contra O Curmic Knight Ordovias Eita, pera Será que o Dark Spirit vai agora? É, agora não tem muito o que fazer, não, cara Nesses Knight Estão muito quebrados, véi Que isso E o Win Testar agora aqui, pessoal O Torque Knight Esse é forte também Contra aqui O Gael Putzguila Agora vamos ver Qual que é mais forte, véi Não, acho que o Gael ganha essa daqui Nossa, o Torque Knight Ele é muito quebrado, mano Ele tem uma sequência de golpe Que dá muito dano, véi Nossa É, mas não dá não O Gael é o Gael, velho Putzguila Bora testar aqui, pessoal Agora Apsa Watcher Astorias Contra O Firsten Elden Lord Agora lascou, mano Nossa Olha o dano Que deu no Astorias Eu acho que esse aqui É o mais forte do mod Com certeza É Astorias, pessoal Eliminado por Elden Lord Está agora aqui, pessoal O Star Radahan Eita, o que eu fiz? O seu desafio será aqui O poderoso Best Flare, mano Agora ferrou, véi Nossa Esse aqui matou o Lemuelis King, hein Esse bicho de pedra Parece ser muito potente, cara A segunda fase dele O Radahan Não lembro se tem a segunda fase agora Putzguila Não lascou Nossa Que danasso Tá A primeira fase dele já foi, pessoal Nossa Mas o que é isso? Mano, ele combou demais O Radahan Putz, segunda fase dos dois, pessoal Nossa Agora ferrou, véi Os dois estão muito buffados, cara Caraca Vai ser no limite, véi Gente, quem vai ganhar? Comenta aí, cara Eu vou voltar no Elden Lord Cara, eu acho que ele vence, mano Esse daqui Meu Deus do céu Radahan, pessoal Foi eliminado Vou pegar aqui O Hollow Knight Contra O Blast King Knight Ué, louco! É, o Hollow durou bastante, pessoal Mas, infelizmente, foi eliminado Vou testar agora aqui, pessoal O Ghost Samurai Contra O Crubly Croft O Crudovies Agora o Samurai Será que o Samurai ganha ainda? Mano, é muito dano do Samurai, véi Nossa, no limite No limite É, no limite O Samurai venceu Bora testar aqui, pessoal O Elden First Lord Contra ele O Gael, mano Nossa Quando ele faz aquele golpe quebrado Isso daqui, ó Nossa, dá muito dano, irmão Caraca, véi Ele é muito forte Será que ele ganharia do Ignis, mano? Desses mobis mais roubados? A gente podia testar, né, véi Ele tem 1.20 1.19 Esse mod aqui É, Gael, pessoal Infelizmente, foi aí Eita, Pruna Mano, no limite E Gael Eliminado Por Elden Lord Pessoal Nossa Semifinal aqui Será do Blasper Contra O Best Clegan É, agora lascou, né, véi Agora não tem nem o que fazer É, um boss Contra um Cavaleirinho, mano Um boss de duas fases ainda, né É, foi eliminado E o nosso poderoso aqui Ghost Samurai Contra ele Elden Lord Meu Deus do céu É, o Samurai Ele dá um danão Mas, pô Comparado ao Elden Misericórdia, né Mas, aqui, pessoal Nossa, a final do vídeo, então Será dele Best Clegan Contra O Elden Lord Bora ver Nossa, capaz Esse bicho ainda ganhar, hein O Elden Capaz Ele ganha muito, véi Olha isso Mano, essa primeira fase Ele já é roubada Segunda, então Oi Ok, pessoal O Elden Lord Já fez ele entrar na segunda fase, hein Meu Deus do céu Vai ser no limite Essa daqui, cara Eu acho que o Elden Lord Não tem duas fases Por ele ser roubado desse jeito Eita, pessoal Vai ser no limite No limite, pessoal O Elden Lord Ah, ele tem duas fases, sim É verdade Agora que ele fica mais roubado ainda, mano Olha isso Tô louco Ah, eu preferi a primeira fase Ele acha mais roubado Pra falar a verdade Gente, o Elden Lord Vai perder pro Meliket Oh Oh Ele vai ser no limite Cara, comentei Comentei, velho Eu quero ver quem vai acertar isso Caraca, vai ser no limite Pô, mas nem tem como, velho Nossa Já era pro Elden Lord É, pessoal O Elden Lord é eliminado Então Quem sai vencedor aí Do vídeo de hoje É o Meliket The Black Blade Ele aí, pessoal Pro você O mais poderoso Do Soulslike Universe E sai aí Vencedor do vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá, muito obrigado Por ter assistido até o final E lembrando Amanhã Vamos ter aí O terceiro episódio Da nossa série De Minecraft A série 3 Eu espero todos vocês Tá, vamos trollar o Bell Aí com o nosso dinossauro Vai ser muito épico Beleza Eu vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E Tchau E aí 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 Obrigado.